figurou arame farpado no seu sonho muro no card este vídeo tem uma playlist sonhos com arame farpado de uma olhada porque os vídeos vem a somar na busca pelo aumento do seu saber o internauta compartilhou conosco o seguinte olá Elias essa noite o sonhei usando um vestido verde clare com um sapato preto eu pulava um muro que não era muito alto eu precisava chegar num determinado lugar onde minha mãe estava o caminho era desconhecido já estava de noite eu pulei esse muro que havia uma cerca de arames farpados também porém consegui pular sem que os arames me ferissem e logo em seguida eu acordei bom ela queria chegar até a mãe dela pulou o muro pulou o arame farpado ela venceu todos os desafios o arame farpado ele é uma forte representatividade do poder da matrix que oprime as consciências que vem para a terceira dimensão para este planeta você precisa viver os seus dias com toda a sua intensidade com todo o seu vigor e alegria mas jamais se desperceber do fato de que nós vivemos num planeta chamado terra mais que bem poderia se chamar seringuete que seria mais adequado então ali no caso esse arame com certeza representa o poder o poder opressor que ela subjulga subestima sapato preto está denotando poder e o vestido verde entusiasmo alegria vitalidade concentração a determinação também o muro representa também o obstáculo mas a tudo isso a sonhadora supera era de noite também para complicar tudo então ela é destemida esse sonho no geral está falando do poder pessoal da sonhadora a segurança emocional quem tem segurança emocional tem grande chance de assertividade nos seus projetos e quem não tem corre o risco de pôr todo o projeto a perder no algum momento porque fala a coisa certa na hora errada fala coisa errada na hora certa trocando tudo não se beneficiando de nada ao final mais a sonhadora segundo esse sonho está se beneficiando de tudo porque ela mantém a alta vibração outra coisa que é determinante para o sucesso para o bem viver aqui embaixo ressona as frequências negativas muro arame a escuridão toda coisa negativa feitiço praga miséria nós precisamos vibrar acima com o nosso astral como você vibra alto com amor ao próximo altruísmo e muita gratidão quando você ingrato reclamam quando você não é altruísta quando você não ama o próximo como a você mesmo você corre o risco de ter a sua vibração astral baixada corre o risco de deixá-la entrar em fase com as frequências negativas aqui embaixo então na vida da sonhadora as frequências negativas existem mas ela está superando todos os eventos porque a sua vibração é bem elevada isso faz toda a diferença existe alguém que ela quer proteger ela se importa e ela está conseguindo porque no sonho ela conseguiu chegar onde ela queria é muito importante que a pessoa tenha o conhecimento de como o cosmos funciona a sonhadora está autoconfiante também e o cosmos responde quando você fica alegre você está emitindo alegria para o cosmos quando você fica triste você está emitindo tristeza e o cosmos pode ser entendido também como um espelho do seu estado vibracional se você sonhou que passava no arame farpado que pulava muros alegre se agradeça de coração porque mudanças positivas estão em andamento na sua vida você tem poder pessoal coisa que todo mundo quer ter mas é privilégio para pessoas aí que desenvolvem o seu interior crescem espiritualmente e pessoas que façam a expansão da própria consciência nesse sonho a sonhadora se esforçava ao máximo ela era destemida e quando você procede assim na vida desperta você acaba se concentrando nas frequências positivas porque o professor Helio Couto ilustra muito bem a questão das frequências ele fala nas palestras dele que no mesmo espaço tempo estão acontecendo múltiplas facetas da realidade e você é claro precisa optar por uma das frequências porque o rádio é assim todas as frequências estão no mesmo equipamento no mesmo lugar você gira o daio e pode acessar uma rádio de música sertaneja outra de notícias girando o DAI novamente outra de música pop girando o DAI mais uma vez então depende de você, depende do seu controle e a realidade ela tem múltiplas interfaces e você precisa determinar quais delas você vai utilizar para tê-las como frontal para a sua vida e você está se determinando por frequências muito positivas que realmente fazem você vibrar ali de uma forma protegida agora eu quero que você alargue um belo sorriso no seu rosto porque quando você vem para o meu canal seu pavilhão mental vai clareando mais e mais à medida que você se permite ser iluminado porque o escopo do meu trabalho prospecta bem para todos o amor cristão que desconhece limites e fronteiras tão somente por esse poder de empatia cristã divina você sai do meu canal poderoso preparado como um caval de corrida para vencer pode ter certeza obrigado por seu like se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir porque quem me segue, segue o bem e bote um sorriso largo no seu rosto porque se você chegou no meu canal prova que você, vocês são sim os sonhadores mais amados da Via Láctea porque o meu trabalho eu faço sempre com muito amor muita gratidão por assistir aos meus vídeos até a próxima